Seja um anjo em nossa startup por menos de um real por dia anuidade e vamos juntos construir o futuro. Bom dia, bom dia, nessa linda manhã, nesse lindo dia, esse belíssimo domingo, então, né? Já de uma noite aí de desespero aí, para quem já teve dor nos rins, cálculo renal, então, aguda, essa noite foi desesperadora aí, tá? Mas vamos lá, que é o nosso bom dia, bate-papo aí para você que vai trabalhar, empreender, produzir, construir semana, tá? Queríamos falar sobre tecnologia, como o caso do domínio, então, do aliexpress.com.br, que um cidadão brasileiro foi lá e viu que ia expirar, o pessoal do Aliexpress não renovou, ele renovou no nome dele. Como ele é um revendedor da Shopee, olha só o que o cara fez. O cara pegou e hoje que você entrar no site do Aliexpress, provavelmente você vai ser redirecionado, então, para esse site do Shopee, desse vendedor da Shopee. Então, o cara fez uma baita de uma sacada de mestre aí, né? Tudo dentro da lei, tudo certinho, ele comprou o domínio, né? É dele, então, tá? Segue o jogo, né? Nós podemos falar sobre isso, né? Poderíamos falar também sobre o airbag para celular. O vídeo está no nosso Twitter, ou no nosso X, como queiram agora, a gente não sabe mais como é que vai chamar o Twitter, né? Mas, bem legal o dispositivo, é uma capinha de celular que ela aciona, quando ela vai cair no chão, ela aciona, não sei como ainda, o airbag, né? Um dispositivo, tipo um saco plástico, ar ali, que evita, então, que seu celular quebre. Muito legal, muito legal mesmo, tá? Fone X, né? O Twitter, tá? O que está bombando lá, assim, está viralizado lá mesmo, é a questão da Red Globals, então, no morro, numa área controlada pelos humanos. A polícia estava fazendo a sua abordagem, então, numa área, repito, controlada pelos humanos. E estava uma equipe da Red Globals, então, lá, né? Digamos assim, na espreita para filmar a ação policial, então, né? Tá? Então, aí, duras críticas, mais uma vez a Red Globals, tá? Se você ainda assiste essa emissora, por favor, né? Tá? Dispensa comentários, tá? Ou dê serviço dessa emissora, mais uma vez, né? Contra nós, aí, que tentamos levantar de manhã, tentamos trabalhar, tentamos produzir, tá? E vambora, vamos seguir em frente, tá? Então, está bombando essa história da Red Globals, tá? É o assunto do momento hoje, tá? Isso aqui no Brasil. Brasil, a nível internacional, os preparativos, então, lá no continente africano, tá? Hoje é o grande dia, tá? De que, provavelmente, então, vamos ver se... A questão do Níger, né? Tá? Parece que tem três ou quatro países a favor do Níger. A França está apoiando alguns países, então, para, digamos assim, invadirem o Níger, por causa dessa questão, dessa retirada do presidente de lá. E promete-se, então, uma semana aí preocupante, tá? Porque parece que ontem lá no Níger desceu um avião do país do Vlad com os soldados do grupo Wagner, né? Então, isso vai equilibrar a balança, porque se fosse só os países africanos contra os aliados da França, a balança era mais fraca. Agora, nesse lado, o pessoal do grupo Wagner realmente é temido, temido mesmo, tá? Então, fica o recado aí que, essa semana, teremos provavelmente mais um conflito, como falamos, nessa semana que se passou conflito por procuração, de um lado, o país do Vlad e do Grande Urso, e do outro lado, aí, o Macron, então, a França, mostrando o lado ocidental. O Erdogan da Turquia já mostrou o lado que ele está, que é do lado do Níger, tá? Isso tudo está no nosso Twitter, tá bom, gente? Não é nada da nossa cabeça, não, tá? E aí, vamos ficar apreensivos, então, porque isso pode nos afetar, sim, tá? A situação está tensa, por que eu digo que pode nos afetar? Está um zoom, 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 desde sexta-feira, aí, nas redes sociais, tá? Que o Zema quer unir, o governo de Minas Gerais quer unir o Sul e o Sudeste na questão contra o Nordeste, e já começou aquele meme de novo de nós contra eles, tá? Isso não é legal, gente, não é legal, tá? Como é que se fala? Uma casa dividida, ela não prospera, tá? Nós temos que pensar em união, tá? Os interesses aí contra a nossa nação, a questão de fora, não é daqui de dentro, tá? Nós podemos ter atores aqui dentro que agem a favor desses interesses, mas nós temos um país gigantesco aí, oitava economia do mundo, lembrando que oitava economia do mundo, o grande urso lá, o país do Vlad, então, passou a Alemanha, tá? Já está na frente da Alemanha o PIB, né? Então, mais uma outra situação aí que, talvez, esse conflito aí que queriam criar sanções e barrar o cara, o cara está crescendo mais do que nunca, tá? Fica uma outra reflexão para nós do Ocidente aqui, tá? Que ficamos na nossa bolha e a situação é um pouco mais dinâmica do que a gente possa imaginar, tá bom, gente, tá? A gente gosta de falar sobre economia, sobre o futuro, então, né, tá? Estamos tentando nos preparar para o futuro. Falando nisso, nossa fanpage, então, da Rede Tudo Cascavel, aí bateu 345 mil pessoas em 28 dias, isso é um recorde legal mesmo, tá, gente? Absoluto mesmo, tá? Temos outras fanpages ali, aqui da Linda Flor do Paraná, tá? Com 65 mil nesse momento, tá? Em 28 dias. Então, se você quiser ser um anunciante anjo por menos de um real por dia, a gente pode ajudar a anunciar a sua empresa, tá? Vai envolver aí praticamente 450 mil pessoas por baixo, tá? E, né, pode nos ajudar bastante aí a dar o start na nossa startup, tá bom, gente, tá? Deus nos abençoe, um ótimo domingo para todos, tá? E vamos ficar de olho aí, então, nessas situações, tá? Cuidar com esse nós contra eles, não é legal, somos todos irmãos, tá? E, mais uma vez, a Red Globals dominando aí negativamente o Twitter, tá bom? Deus nos abençoe e até hoje à noite, com o fim de turno, se Deus assim nos permitir. Deus nos abençoe e até hoje à noite, com o fim de turno, se Deus assim nos abençoe e até hoje à noite, com o fim de turno, se Deus assim nos abençoe e até hoje à noite.